Antes de entrarmos no assunto de hoje, gostava de vos convidarem a inscreverem-se no meu canal e a apertarem o sininho, a clicarem no sininho para que recebam as notificações de novos vídeos. Uma das questões que recebo quase que diariamente está relacionada com a aquisição de nacionalidade para quem tem uma união estável. Em Portugal designa-se união de facto, no Brasil designa-se união estável. As pessoas querem saber se tendo então uma união estável há mais de 3 anos, podem também requerer nacionalidade portuguesa. Eu gravei um vídeo recentemente onde falava de aquisição de nacionalidade por efeito do casamento, para quem é casado com um cidadão português há mais 3 anos. Ora, nesse caso, sabíamos que primeiro, antes de dar entrada do processo de aquisição de nacionalidade, tínhamos que transcrever o casamento. Ora, no caso que estamos a falar, não há casamento a transcrever. Temos sim uma união estável registrada, na maior parte dos casos, no cartório. O que é que temos que fazer então a essa união estável? Antes de dar entrada do processo de nacionalidade, o que é que temos que fazer? Primeiro, temos que homologar, como se diz no Brasil, em Portugal diz-se rever e confirmar, essa união estável no Tribunal da Relação. Só depois disso feito, é que podemos dar entrada do processo de aquisição de nacionalidade. Muitas pessoas perguntam-me, essa ação de homologação é difícil, é demorada? Não, não é um processo demorado, é um processo que é decidido em regra em cerca de 3 meses, num reveste especial de complexidade, e depois disso feito, depois da vossa união estável ter sido homologada em Portugal, sim, podemos dar entrada do processo de aquisição de nacionalidade. Uma segunda dúvida tem a ver com as provas de ligação. No que diz respeito às provas de ligação, eu convidava-vos a assistir ao meu outro vídeo, ao vídeo que gravei, onde falo do processo de aquisição de nacionalidade por efeito do casamento. Aplicam-se as mesmas regras e, portanto, não parece necessário estar a repetir aquilo que já foi dito no vídeo de aquisição de nacionalidade por efeito do casamento.